A minha primeira palavra vai naturalmente para o anfitrião autárquico. É sempre um prazer vir à Grândula e então na proximidade do 25 de Abril, por maioria de razão, porque o espírito do 25 de Abril é indissociável de Grândula, e o 25 de Abril se faz também da construção diária, permanente, constante, de uma sociedade mais justa, com menos desigualdades, com menos assimetrias, com menos distâncias entre pessoas, entre atividades e entre territórios. E é disso que, no fundo, se trata nesta iniciativa da CAP. E queria cumprimentar a pessoa do Sr. Presidente, a confederação que tem dedicado no fundo, a sua fundação, a sua criação, toda a sua atividade e os seus objetivos, a um que é uma verdadeira missão nacional. É uma missão nacional. E a missão é muito simples de definir, que é explicar a todos os portugueses a importância da agricultura, da pecuária e da silvicultura para o todo nacional. Nós sabemos que a sociedade portuguesa é uma sociedade assimétrica, desequilibrada, e em que, nas últimas décadas, houve um assento tónico na visão, sobretudo dos mundos metropolitanos, o assento tónico nos serviços, no comércio, depois na indústria e, muitas vezes, injustamente, pouco na agricultura, na pecuária e na silvicultura. Foi assim. É um processo longo. A minha provectidade permite-me já recordá-lo, porque é um processo que se inicia nos anos 60, com a simultânea necessidade de enfrentar os desafios da situação militar em África e da imigração. E isso penaliza, naturalmente, muito a população urbana, mas penaliza a população rural. Penaliza e convida uma parte dessa população a ir para o litoral e a ir para os centros urbanos e metropolitanos. E, sobretudo, a área futura, a área metropolitana de Lisboa, que se estende com mancha de óleo. É um fenómeno que começa no final dos anos 60 e se prolonga nos anos 70 e não mais parará. Não mais parará com fenómenos de armamento, como disse antigamente, de desertificação, de abandono ou de crise naquilo que era, em muitos aspectos, a vivência dos mundos rurais que eu conheci, com raízes, essencialmente, minhotas de um lado e beirãs do outro, que eu conheci nos anos 50 e princípio dos anos 60. Isto teve consequências psicológicas, ou se quiserem, psicossociológicas, porque centralizou o poder político, centralizou o poder económico, centralizou o poder administrativo e repercutiu-se na visão que esse poder tinha do país e na visão daqueles que viviam e vivem nas metrópoles, na visão que eles têm do país. tornou-se mais raro aquilo que era frequente na minha meninice, que era falar-se de não haver muitas famílias vivendo nessas áreas metropolitanas que não tivessem uma ligação à terra e que não tivessem, numa geração, em duas gerações, em três gerações, referências próximas dessa vivência rural. Isso perdeu-se, e perdeu-se nas áreas urbanas e suburbanas, que deixaram de entender fenómenos que eram fenómenos naturais na vida das pessoas ao longo de séculos. E de tal maneira é assim que o Sr. Presidente da CAPO sentiu necessidade de quase pedir desculpa por termos ido ao campo a chover, quando essa é uma situação perfeitamente normal e bem-fazeja no campo. Quer dizer, o próprio Presidente da CAPO já interiorizou uma visão urbana, uma visão urbana, para pedir desculpa ao Presidente da República por um facto que é uma magnífica notícia, como ele reconheceu, aliás, uma magnífica notícia para agricultores, para silvicultores, e que faz parte do cotidiano daqueles que trabalham nesse meio natural. É assim. É assim e deve ser assim. É muito frequente encontrar hoje crianças nas áreas metropolitanas que não sabem distinguir uma árvore. Uma. Já não direi que o mesmo se passe com os animais, apesar de tudo, porque aí há um cuidado de aprendizagem mínimo e básico, mas a compreensão dos ciclos de produção, a compreensão dos fenómenos agrícolas, ou pecuários, ou florestais, há uma compreensão que é alheia de todo em todo, não é apenas às crianças de hoje nas áreas metropolitanas, é aos jovens e uma parte considerável da população adulta. Muito considerável, pelo menos até aos 60 anos de idade. 50, 60 anos de idade. E esse é um problema complicado, que é um problema de mentalidade. Já não é um problema de sensibilidade eleitoral, é um problema de mentalidade. É um problema de sensibilidade eleitoral, porque é evidente que, estando localizados muitas destas realidades em círculos eleitorais, com menor expressão em termos de afirmação política, pesam menos nos decisores públicos. Mas mais do que isso, e mais complicado do que isso, pesam menos nos grandes órgãos de comunicação social, pesam menos na imagem que esses órgãos de comunicação social dão do país e das prioridades nacionais. E este é um fenómeno, como todos os fenómenos culturais, de longo prazo. Alterá-lo, modificá-lo, responder aos desafios que coloca, é muito difícil. E daí o mérito das iniciativas da CAP. O mérito da iniciativa do final de fevereiro, eu já tinha retido, a importância desse contrato social com os produtores florestais. amplo, vasto, até para mobilizar os principais interessados numa causa que é comum, que não pode ser uma causa de uns contra outros, que não pode ser uma causa só de alguns, é de todos. Daí a importância desta iniciativa de hoje e da vossa proposta de dois programas. Um programa virado para a investigação, e uma investigação a longo prazo, e outro, um programa virado para o investimento, e um investimento desde já, mas também a longo prazo. E que tem, aliás, uma virtualidade, que me parece também importante, que é ligar, ligar o setor florestal com o ambiente. Porque é uma realidade que às vezes eu tenho dificuldade em compreender, é a realidade da guerra entre a perspectiva do ambiente e a perspectiva da natureza vivida por aqueles que durante séculos nela viveram e nela produzem. Como é que não é possível encontrar uma confluência e uma capacidade de algo e de compreensão só porque há uma departamentalização, só porque há uma divisão administrativa ou burocrática, só porque há perspectivas que são mais de arrumação jurídica ou administrativa do que propriamente de essência das coisas, daí a vantagem que eu encontro neste diálogo abrangente de hoje e na proposta que apresentam para que se associe o ambiente e a aposta no ambiente à investigação e ao investimento no domínio florestal. No quadro do ecossistema, que é um ecossistema que nos diz muito, que vos diz muito e que tem a ver, obviamente, com Portugal. Ora, bom, aqui chegados, eu queria recordar que há 25 anos o governo de então encomendou um estudo a um especialista chamado Michael Porter sobre quais deviam ser as grandes fileiras do futuro de Portugal. E nós poderíamos dizer à distância que Michael Porter acertou, ou se quiserem, que nós acertámos em muito, não em tudo, mas em muito, ao tomar em consideração aquilo que era uma evidência, mas que ele clarificou. Porque ele falou da cortiça, ou melhor, falou da floresta em geral, mas falou em particular da cortiça, falou do vinho, também falou dos testes, da renovação dos testes, também falou no calçado, da renovação do calçado, também falou na indústria automóvel, no futuro poderia ter, também falou no domínio da saúde e das perspectivas, das vantagens do compartilho que Portugal podia ter, e por aí, retenhamos apenas, porque é o que nos importa hoje, o que diz respeito à matéria florestal, que ele considerou uma fileira muito importante para o país. Dere-se, há uma evidência, olhando para o país, era uma evidência. Mas sendo uma evidência, vale a pena refletirmos sobre o tema específico de hoje. o ecossistema e nele as espécies que mereceram a vossa atenção. O castanheiro, o pinheiro manso, o razzinheiro, o soberano, só para apontar quatro, das mais significativas. Eu confesso que aqui chegado, me sinto na obrigação que prometi, aliás, lá em cima, quando de resto, naquilo que é um retrato muito do país, se verificou que a grande comunicação social lá estava, ouviu as explicações todas importantes dos especialistas, e depois perguntou uma outra questão que não tinha nada a ver, ou outras questões que não tinham nada a ver, nem com o ambiente que nos rodeava, nem com o propósito que presidia a nossa presença, nem com o encontro de hoje. Mas a vida é assim, a vida é assim, e se explica o porquê da dificuldade de fazer passar mensagens, como aquelas que hoje vos interessa, e nos interessa, me interessa fazer passar. aqui entra a minha experiência pessoal de lidar com aquilo que trataram hoje. Podia não ter. Um minhoto não é suposto ter jamais prestado uma atenção muito especial, nem a sobreiros, nem a zinheiros, a castanheiros, sim, a pinheiro manso, porventura, não excessivamente. não é propriamente uma prioridade e mesmo o bem não. E mesmo o bem não. Mas quis o destino que eu acompanhasse de perto e depois gerisse, como principal responsável, uma instituição com dezenas de herdades distribuídas por 16 municípios, dos quais 14 além de anos. A segunda maior proprietária a seguir à Companhia das Zinheiros e que pudesse conhecer de perto, pudesse conhecer de perto, de facto, a questão especificamente do montado de Sobreiro. E que pudesse conhecer a partir da década de 90 e até 2016. Portanto, durante 20 anos, ou mais de 20 anos. E aquilo que vos vou dizer, aquilo que os mais velhinhos viveram e sentiram e conhecem, quando cheguei a essa experiência, havia montado muito antigo, concretamente nessa instituição iniciativa do Rei Dom Carlos, em vendas novas, onde transformou a Charneca, com todas as limitações que se imagina, em montado e com os conhecimentos da época. É um desafio gerir esse montado Sobreiro envolvido mais de 100 anos. ainda que devemos reconhecer que para a época com uma capacidade de visão a longo prazo, excesso ou não. Excesso ou não. Mas com limitações. Mas com limitações. Depois, pude contactar com montado essencialmente fruto daquilo que foi uma aposta grande nos anos 60 e logo a seguir, depois de um período crítico nos anos 70, nos anos 80. Já é diferente. Já é diferente. Obedece a uma lógica diferente, embora diversa, do montado de hoje, porque apesar de tudo hoje sabe-se mais, conhece-se mais e organiza-se melhor. Mas o que era o panorama nos anos 90? Havia grandes produtores, é evidente, mas havia muitos médios e pequenos produtores. Muitos. Essencialmente Alentejo, Ribatejo, depois menos, à medida que se caminhava para o norte, cada vez menos, com mais dificuldades. Mas havia, apesar de tudo, uma perspectiva relativamente quer à rentabilidade dessa produção, quer à capacidade mínima de investimento nela, com todos os limites, era muito mais fácil o financiamento ao investimento nessa atividade. como era mais fácil o escoamento em termos de fixação de preços? Porque havia uma dispersão muito maior em termos das entidades compradoras de cortiça. Ainda me lembro do tempo em que eram largas dezenas de compradores de cortiças, três, quatro, chegaram a ser mais, e em termos industriais havia, como sabe, várias instituições também, entidades também empresariais que laboravam a cortiça. O que é que se assistiu acompanhando o fenómeno das migrações e do envelhecimento populacional? Foi, já aqui foi dito, pouco a pouco começamos a encontrar casas abandonadas, famílias que iam viver por razões de idade ou por mudança geracional, iam viver para longe das suas terras e começa a haver cada vez mais montado abandonado ou com dificuldade de investimento. As instituições financeiras começam a limitar o financiamento a esse tipo de produção. É um fenómeno lento, mas assiste-se a ele durante os anos 90 e acelera na viragem do século. E depois, por causa da crise económica ou financeira, a aceleração então é exponencial. Por outro lado, entram em crise quer empresas compradoras, quer empresas laboradoras e vão fechando. Há uma concentração progressiva no setor. E começa a assistir-se a esse fenómeno que depois com o qual eu contactei quando eu próprio chamei a minha venda da cortiça, que era de ano para ano diminuir o número de interlocutores, o que tenham sido 50, passava para 40, 40 para 30, 30 para 20, 20 para uma dúzia e depois, a certa altura, meia dúzia. com algumas exceções pouco mais, o que significava e significou-se compararmos os preços, uma queda de preços impressionante. Quando se compara o que era a venda, não vamos discutir agora aqui a qualidade da cortiça, isso seria para outro coloque, nos anos 90, e os recordes atingidos em meados dos anos 90, e o que era vender em 2010, 2011, 2012, então no pico da crise, 2013, 2014, bom, não há comparação, sendo a qualidade a mesma, já não estou a comparar a qualidade. E começa a haver-se o seguinte, a dificuldade de investimento mesmo nos grandes produtores, já não são os pequenos e os médios, os pequenos iam desaparecendo, e os médios iam desaparecendo. E o que é irónico é que nós estávamos a ganhar uma batalha externa, a batalha da cortiça lá fora, com grande mérito, aliás, há que dizer, de uma instituição e de um grupo empresarial que tinham uma posição e tem uma posição dominante em termos internos, quer do ponto de vista da aquisição, quer do ponto de vista da elaboração, mas há que reconhecer o mérito que teve na altura em que surgiram concorrentes pesados e poderosos de afirmar as virtualidades da cortiça, que não foi uma campanha fácil, não foi, foi uma campanha de muitos anos e uma campanha difícil. Mas o que é facto é que ao mesmo tempo que na vertente externa havia essa vitória, na vertente interna começava a haver um problema, a falta de cortiça para corresponder às solicitações e esta é uma realidade dos dias de hoje. É evidente que houve depois correções, mas chegámos a um ponto em que precisamente por altura de 2013, 2014, 2015, se sentiu que havia uma intervenção de emergência nacional, global de emergência. Até porque Portugal tinha uma posição que nenhum outro país tinha. Não tinha a Espanha, não tinha a França, não tinha Marrocos, só para indicar aqueles que são considerados produtores mais próximos de nós e mais significativos, embora sem comparação. E é isso que preside um compromisso de política pública com fundos comunitários previsto para estar presente nos anos seguintes, a partir de 2015, nos anos seguintes, que era em termos de investigação, onde os passos que estavam a ser dados eram promissores, que era em termos de investimento, porque percebia-se que não se podia contar com o financiamento estritamente clássico, porque esse ou tinha desaparecido ou estava reduzido na sua expressão. E para vos dizer que eu assisti a esta história, assisti por dentro e preocupado, os montados a envelhecerem, os montados a morrerem, os montados abandonados, eu próprio me lembro de tomar decisões complicadas na Serra de Ossa, substituindo o que era muito rentável eucalipto, no quadro de contratos com empresas de solulose, por sobreiro e numa dimensão muito significativa em termos de hectares. Mas que era uma aposta, aqui já foi recordada há décadas, estava a fazer uma aposta naquilo que eu já não iria ver com a minha idade. Provavelmente não iria ver. ou só com sorte iria começar a ver, uma vez que era um investimento plurianual e continuou. Como comecei, continuou. Para haver esse tipo de aposta é preciso ter só uma capacidade de autofinanciamento ou um enquadramento global e eu de cada vez que tomava uma decisão dessas pensava e aqueles infelizes gostariam de tomar esta decisão mas não têm meios para tomar. Têm de se resignar a uma situação quase de guetização, quer dizer, de fechamento de horizontes para o futuro. Quando em Portugal a investigação sobre o Sobreiro estava a subir, quando Portugal tinha condições óbvias para olhar para essa prioridade e quando isso ainda por cima tinha virtualidades no todo global do ecossistema podia dizer-se não, isso é uma mania regional, isso é uma visão meramente alentejana, isso é uma obsessão de uma meia dúzia de latifundiários, mas não era, era uma aposta nacional, é uma aposta nacional, mas fazer passar esta mensagem. Ora, o que é facto é que chegou a haver o compromisso governativo assumido, o programa delineado, a ideia do financiamento europeu, estamos em 2019 e de facto a questão continua na ordem de dia, ou se quiser eu não continuo na ordem de dia, é mais urgente do que nunca porque entretanto houve mais anos perdidos. Como chamar a atenção? É esse o objetivo, é o objetivo deste vosso encontro, o objetivo deste vosso encontro e por isso eu aqui vim e por isso quando falámos na programação da atividade da capa eu disse logo eu irei, obviamente irei, porque é preciso chamar a atenção da sociedade portuguesa para a prioridade desta matéria. Portanto, a sociedade portuguesa, se a opinião pública portuguesa, se os meios de comunicação social portugueses não perceberem importância, não vão ser os decisores políticos a darem importância. Uma das lições da minha longa vivência pública é de que um dos fatores presentes na cabeça dos decisores políticos é realmente a prioridade assumida em termos comunitários. Não há essa prioridade, o caso típico é a educação. Em teoria, é uma prioridade de todos os decisores públicos. Como não é em termos de voto, porque tem efeitos a médio e longo prazo e não a curto prazo, acaba por não ser uma prioridade em termos de atuação pública. E todos estamos de acordo que a educação é fundamental, que é essencial, que é crucial. Mas se forem à listagem das prioridades daqueles que tencionam exprimir a sua vontade política, terão várias, a situação económica e financeira, o emprego, a segurança, a mobilidade em alguns casos, os transportes, por aí diante, aquilo que pesa nomeadamente nas áreas metropolitanas. E a educação virá na sétima ou oitava prioridade. Imaginem agora a prioridade em que se encontra o montado de sobreiro e o montado de dinheiro. E muitas vezes a agricultura. E muitas vezes a pecuária, muitas vezes a silvicultura. E por isso é que é um combate constante a fazer este. Que se faz com grandes iniciativas. Por exemplo, a importância das grandes iniciativas, das grandes feiras, da Ovibeja, é que por um período de tempo chamam a atenção porque os líderes políticos têm que ir lá e ir todos. E indo lá todos, isso está durante três ou quatro dias um espaço de atenção, ainda que depois lhes perguntem coisas do país metropolitano. Mas é num contexto, apesar de tudo, que é um contexto que permite fazer passar uma mensagem, que é esta mensagem. Mas não chega. Porque se juntarem todas essas iniciativas, terão umas dezenas ao longo do ano e muito significativas menos. Dir-me, agora estou a ser mais analista do que presidente. Não estou a ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque um presidente que não é lúcido a analisar, não é lúcido a poder exercer a sua função. Portanto, é preciso fazer mais destas iniciativas. É preciso promover mais. E agora, e tem que ser daqui a um, dois meses e depois daí a mais dois meses, e daí a mais tantos meses. Se não, a imagem que fica é a seguinte imagem. Este mundo é importante quando há uma tragédia como a dos incêndios. Aí, inopinadamente, é importante porque o país metropolitano conhece uma realidade que não é um incêndio urbano. E fica estupefacto porque é uma realidade que não entra no seu imaginário. Tem de apreender a lidar com ela ou então quando há qualquer outra calamidade natural, quando há um período de seca muito prolongado com as consequências emergentes. E mesmo aí há alguma dificuldade porque o metropolitano e o urbano julga a chuva por aquilo que é a sua visão da chuva. Chove imenso prejudicando o trânsito urbano ou metropolitano. Está a chover, obviamente, imenso, resolvendo os problemas da seca. E depois há que lhe dar a notícia, mas hoje não foi suficiente porque o nível das barragens não é exatamente o nível que corresponde aos problemas provocados no meio metropolitano pela chuva. não chega ou é tardio para certas culturas é tardio. Mas é tardio porquê? Mas há assim uma lógica, há uma lógica, há uma lógica de acordo com as culturas. Bom, alonguei muito, teria de ser assim. Eu não me perdoaria a mim mesmo não matar saudades de uma matéria a que dediquei alguns anos da minha vida em tarefas para as quais não tinha sido preparado nem formado. Mas que me permitiram perceber o que é isso que é que isso falava andar quilómetros sem estar ninguém. Andar quilómetros e as casas daquela instituição onde havia verdadeiramente quem trabalhava para ela estariam elas próprias abandonadas. Porque morreram os mais velhos e os filhos foram viver para outro sítio. e os netos nem lá vão de vez em quando sequer para matar saudades. Os filhos ainda vão. E o que isso significa depois? Ora, o que é notável é que neste contexto cultural não só a agricultura desdisse as profecias de que era um setor destinado à morte inevitável ou à subalternização crónica como consegue contribuir para o produto interno bruto e ter uma capacidade de renovação que ninguém poderia prever e, em alguns casos, atraindo até alguma gente mais jovem e com reorganização das empresas e com novos nichos quer de produção quer de exportação. Só que isto não é homogéneo, tem assimetrias. E o tema tratado hoje é daqueles temas em que, no quadro das assimetrias, se pode dizer que ficou para trás comparado com outros domínios em que foi mais fácil a reconversão. E do que se trata hoje é de pegar nas vossas conclusões e ver o que é possível fazer para apostar na investigação e apostar no investimento que seja um investimento que seja considerado uma causa também pública porque é causa nacional neste domínio que hoje versaram. E foi por isso que aqui vim dentro dos limites da intervenção presencial que é de magistério que é de persuasão que é de influência não é executiva contam comigo e contam agora contam no futuro porque não pode ser uma causa perdida. Era a coisa mais estúpida do mundo que em relação a este ecossistema que é tipicamente nosso e onde somos o que há de melhor no quadro europeu e porventura mundial que nós perdêssemos esse ensejo essa oportunidade que é nossa. Era um contrassenso é uma estupidez não não haverá esse contrassenso e essa estupidez muito obrigado à CAP pela iniciativa muito obrigado Sr. Presidente da Câmara por ter acolhido aqui a iniciativa da CAP Aplausos 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 Aplausos